Então vem, então vem, então vem, deixa morrer não, vem, 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 aí, 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 aí. Pega a visão, meu mano, eu vou abrir minha boca e não vou falar nada banal. Enquanto você tá fazendo poesia, eu tô representando minha correria no jornal. Tá dando meu caminho pra você ver, e você vai ver na hora que eu sou cria. Se você quiser ver o meu trabalho, abrir o jornal e ver lá minha poesia. Pega a tua visão, tu vai su não, olha só, o que eu vou te explicar. Pega lá a visão, porque agora chegou só pra apostar. Me explica alguma coisa, meu mano, me explica aqui no Calabonso, de que adianta ter um relógio de mil e não tem nada na mentalidade. Me fala aí, meu mano, agora você vai ter que me explicar. Você tem mil reais no relógio, mas não tem um conteúdo pra passar. Tá vendo que eu falo sem pederastia, infelizmente rimar com você, meu mano, não passa de uma hipocrisia. Direito de resposta, MC Fael, agora é esse cinco segundos. Na moral, descolado, eu acho que tu que achou com hipocrisia. É que você representa o jornal, eu faço a poesia. É que a mídia televisionada manipula sem coesão. E hoje a porta da sua casa é serventia pra televisão. Aí, você sabe, meu mano, aprende isso aí, meu irmão, que é conteúdo. Você sabe, mano, batendo de frente aqui o nome mundo. Aí, na moral, agora eu somente entendi a clima. Eu sou de favela, até de condomínio. O relógio foi mais de mil reais, mas eu ganhei do meu patrocínio. Aí, se você fosse bom, você teria um. Você sabe, vagabundo, que na rima aqui, você não mandou verso algum. Seus versos com esse flow de cowboy, da Bic, Rick e Renner. Eu tenho patrocínio de joalheria da facção norte da Tener. Aí, você sabe, meu irmão. Você tenta mandar sua rima, prepara, meu irmão, você se prepara. Aí, na moral, aqui, você deu bobeira. Com esse cordão, esses anéis de lado, seu patrocínio que eu vejo é a rua da feira. Aí, na moral, neguinho, agora seu espírito é opaco. Onde virar o beat? Qual é a marca desse casaco? Então, pega a visão que nós chegamos rimando, levando, nasceram do reto. Acabando contigo, me admirando, você é moleque. Aê, descolado, tá ligado, vagabundo, eu mando a rima apesar, não se prepara. Você é descolado pra caralho, leva tanta porrada de resposta que eu vou descolar a sua cara. Pela sua visão, tá ligado, mano, que você não tá em exceção. Agora, vagabundo, você tá em negação. Você sabe que agora você não tem ficção. Dá até uma embolada, porque a língua tá ligada, mano, eu tô parado. Móla tempão enferrujado, mas eu voltei pra sempre e manter o bom improvisado. Na moral, neguinho, vou mandar não proceder. Não tenho culpa, sem minha geração firmado que você tá aqui querendo me desmerecer. Mas não adianta ter esse papo, você não vai querer crescer. Tá ligado, mano, na improvisada. Agora sua mente, ela já tá travada. Minha língua dá até uma embolada, mano, improvisada. Não vai fazer o junto de escada. Na moral, meu mano, não é assim que cê quer, é assim que cê prevalece. Sua geração só sabe invejar a minha, é por isso que o teu rap nunca cresce. Segundo round, direito de resposta. Deixa morrer não, deixa morrer não. Então vem, então vem. Camelô, camelô, camelô. Aí, aí, pega a visão aí. Camelô, meu mano. Ó, 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 ó. Tu reclamou, reclamou do camelô. Aqui você não creme. Representa a atividade, representa o gueto ZN. Pegou a tua visão e lá do começo. E vai vendo, meu mano, que na batalha aqui tá retravesso. Mano, você falou até de descolado, Cris. Pega a visão agora, meu mano, você é mó infeliz. Sabe por quê, meu mano? Todo mundo me odeia no improvisado. Só que ninguém perde um capítulo do meu improvisado. Pegou a visão, meu mano. Como você não passa de vacilão. E aqui, agora, meu mano, só na improvisação. Vou te falar, meu mano, em trupe. Foda-se relógio, meu mano. Mídia não é só no YouTube. Pegou a sua visão? Também tem o mídia aqui fora. Tá vendo, meu mano? Aqui comemora. E olha só, meu mano, eu fico puto com esse tipo de MC. Essa porra é guerra de sangue. Ele quer fazer soldado rir. É o bicho, primeira batalha da noite, rapaziada. Uma salva de palma pra primeira batalha da noite, por favor. Fael. Dá aquele aquecimento. Descolado, descolado e Fael. Barulho queira, primeira batalha da noite, preferiu arrimar o pistário do meu mano. Fael. Mão pro alto e barulho descolado. Pra confirmar, mão pro alto e barulho descolado. Mão pro alto e barulho Fael do Catarina. Fael para a pronta. Fael para a pronta.